Olá pessoal, como vão? Nós estamos aqui para o primeiro vídeo falando sobre fosforescência. Esse vídeo de fosforescência demorou bastante para ser feito e era bastante requisitado pelos usuários aqui do canal. Então eu fico muito feliz de finalmente chegar nesse ponto de tratar sobre um assunto que as pessoas queriam muito. É importante lembrar que os princípios por trás do cálculo de fosforescência são basicamente os mesmos que nós utilizamos quando calculamos o espectro de fluorescência. Tem algumas pequenas diferenças conceituais porque o fenômeno de fosforescência em si é diferente do fenômeno de fluorescência, mas basicamente a maneira como se faz o cálculo no ORCA é exatamente a mesma que nós utilizamos para fazer o cálculo de fluorescência. Então se você assistiu os dois últimos vídeos sobre fluorescência, a parte 1 e a parte 2, com os fundamentos e depois as dicas de um bom cálculo de fluorescência, é muito provável que você já entende todo o necessário para fazer o cálculo de fosforescência aqui nessa etapa. Eu vou passar rapidamente sobre os fundamentos da teoria e depois a gente passa para fazer o cálculo e eu espero que esse vídeo vai ser muito menos longo em comparação com os outros dois vídeos que deram aproximadamente meia hora cada um. Nesse aqui eu vou tentar falar bem mais rápido porque, como eu disse, se você assistiu os outros dois vídeos, não tem mais tanta coisa nova para você aqui agora, além de realmente como chegar lá no cálculo e como rodar a simulação de fluorescência e a visualização do espectro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar sobre o que a fluorescência e a fosforescência tem de diferente. E são bastante diferentes devido a... São fenômenos físicos diferentes e eles são gerados por fenômenos físicos diferentes e é muito interessante como eles são diferentes e por quê. Por exemplo, vamos... Deixa eu escolher uma cor aqui. Tá. São ambos fenômenos de transição eletrônica. Isso é fácil de imaginar e é compreensível por quê. Eu começo com uma molécula que está no estado fundamental, com os elétrons emparelhados ali no ground state. Esse é o nível de energia mais baixo. Os elétrons fazem parte do ground state nesse estado. Normalmente, vai acontecer uma excitação eletrônica devido a uma absorção de energia. No caso da fluorescência, o que vai acontecer é que... Deixa eu ver se consigo arrastar isso aqui. Talvez assim. Não. Bom, o que acontece é que no caso da fluorescência... Seleciono aqui. Pronto. O que acontece é que no caso da fluorescência... Após a excitação eletrônica, um dos elétrons vai sofrer promoção para o estado excitado. Então, aqui nós temos o ground state e aqui nós temos o excited state. Estado fundamental e o estado excitado. O que acontece é que, nesse caso, a multiplicidade da molécula permanece a mesma. A multiplicidade aqui é 1, porque nós não temos elétrons desemparelhados. E aqui a multiplicidade continua sendo 1. Mesmo que tenha um elétron promovido para um estado excitado, a quantidade de elétrons up e a quantidade de elétrons down, a quantidade de elétrons com spin para cima e com spin para baixo, no final das contas não se alterou. Você tinha um spin para cima e um para baixo aqui e você continua tendo um spin para cima e um spin para baixo aqui. Então, nesse caso, o fenômeno de fluorescência ocorre quando a absorção de energia no estado fundamental promove um dos elétrons para o estado excitado, mas a multiplicidade não se altera, quer dizer que o spin desse elétron permanece o mesmo. Então, o que acaba ocorrendo é que é fácil para esse elétron retornar para o estado fundamental liberando essa energia na forma de luz. Quando esse elétron que foi excitado conseguir decair para o estado fundamental, ele vai emitir de volta a energia extra que ele tinha. Então, isso vai completar o fenômeno de fluorescência. É um processo que acontece muito rápido porque a gente está passando da mesma multiplicidade para a mesma multiplicidade o tempo todo. Aqui a multiplicidade é 1, aqui a multiplicidade também é 1, a mesma quantidade de elétrons up e down permanece. E quando ele voltar para baixo, ele também está voltando para a multiplicidade 1. Isso acontece bem rápido, tanto que a fluorescência para de agir no momento que você desliga o estímulo energético. Então, se eu estou emitindo uma luz ultravioleta, as transições eletrônicas vão acontecendo enquanto eu tiver emissão de energia para promover os elétrons. Quando eu desligo essa energia que está sendo aplicada aqui, se eu tirar a energia que é utilizada para a excitação eletrônica, automaticamente o fenômeno acaba e a fluorescência deixa de ser perceptível na molécula. No caso da fosforescência, as coisas são um pouco diferentes, porque o que ocorre é uma mudança de multiplicidade. Então, literalmente, quando eu adiciono a energia que promovo a excitação eletrônica, o elétron que sofre excitação, ele passa para o nível mais alto de energia com o spin invertido. Então, agora, o que eu vou ter é uma multiplicidade diferente da multiplicidade inicial. A quantidade de elétrons para cima e a quantidade de elétrons com o spin para baixo não é mais a mesma que eu tinha aqui. Houve uma mudança de multiplicidade, agora a multiplicidade aqui é 3. Eu tenho dois elétrons desemparelhados, um elétron down aqui, outro elétron down aqui. E isso faz com que aconteça a chamada regra de seleção. Regra com que entre em atividade a chamada regra de seleção. A regra de seleção diz que uma transição permitida que acontece facilmente é sempre de uma multiplicidade para a mesma multiplicidade. Então, se eu tenho um elétron desemparelhado, a transição eletrônica é mais fácil de ocorrer, ela é considerada permitida, se eu transitar para um estado que também tem um elétron desemparelhado. O que eu vejo aqui nesse caso é uma quebra da regra de seleção. Então, nós dizemos que essa é uma transição proibida. A multiplicidade aqui é 1. Multiplicidade 1, porque eu não tenho nenhum elétron desemparelhado. A quantidade de elétrons com spin up e a quantidade de elétrons com spin down é a mesma. Um up e um down. Nesse caso, isso já não ocorre mais. Eu tenho um elétron down e outro elétron down, o que me leva a uma multiplicidade 3. Eu tenho dois elétrons desemparelhados. A regra de seleção significa transitar daqui para cá, passando da multiplicidade 1 para a multiplicidade 3. E se ele quiser voltar para a multiplicidade anterior, ele vai ter que fazer isso. Passar da multiplicidade 3 para a multiplicidade 1. É fácil entender como isso daqui vai acontecer. Você adicionou energia o suficiente ao ponto de conseguir desemparelhar os elétrons. Então, ele passou da multiplicidade 1 para a multiplicidade 3. Mas na hora dele voltar para a multiplicidade 1, isso não é mais tão fácil. Porque ele faria uma transição eletrônica proibida pelas regras de seleção. Se a multiplicidade fosse 3 no final, seria uma transição muito rápida. Mas como a multiplicidade é diferente, você acaba passando para uma transição eletrônica proibida. Então, isso vai acontecer muito mais lentamente do que aconteceria se a regra de seleção não fosse violada. Então, basicamente, na hora desse elétron transitar de volta para o estado inicial dele, que era A5, isso vai demorar mais. Porque a regra de seleção agora diz que essa transição aqui, daqui para cá, é uma transição proibida. Consequentemente, o fenômeno de fosforescência acontece mais lentamente do que o fenômeno de fluorescência. Então, se eu faço aqui a excitação eletrônica, adiciono a energia, esse elétron vai ser transferido para cá com o spin invertido. Isso vai acontecer relativamente rápido, ele passa daqui para cá, mas na hora dele voltar, a regra de seleção vai fazer com que isso aconteça muito mais devagar. Então, mesmo quando eu tiro a fonte de energia do fenômeno de fosforescência, ainda vai ter elétrons transitando de volta, porque isso daqui acontece lentamente, mesmo então os objetos fosforescentes, quando eu tiro o estímulo luminoso, quando eu tiro a energia que promove a excitação dos elétrons, a transição de volta continua acontecendo porque é um processo mais lento, devido à regra de seleção, que acaba sendo o caso de multiplicidades diferentes, o que diz que a transição é proibida. Bom, espero que essa explicação tenha sido clara o suficiente e a gente já pode passar para fazer o cálculo, então, agora. Vamos lá, dando continuidade aos cálculos que nós já estávamos fazendo. A gente tem uma pasta para o ground state do benzeno, continuando a trabalhar com o benzeno do nosso cálculo anterior, a gente tem uma pasta do excited state e agora a gente vai fazer uma pasta para o estado tripleto, TS, triplet state. Literalmente, como eu mostrei aqui, a gente vai agora calcular a fluorescência, levando em conta que a transição eletrônica da fosforescência ali no benzeno é da passagem do cingleto para o tripleto. Eu vou catar como base para o meu cálculo o input do estado excitado, ele é bom o suficiente. Vou jogar ele aqui e posso começar a editar o arquivo com as diferenças para que eu encontre uma geometria pertencente à transição eletrônica para o estado tripleto. A primeira coisa de diferente é que a palavra iRoot vai mudar, vai virar iRootMulti. E eu coloco aqui a palavra triplet. Então, eu estou dizendo para ele fazer a transição eletrônica agora para o estado tripleto. Vocês lembram? A geometria é a do benzeno já otimizada. E dessa vez eu estou dizendo para ele calcular aqui, focar na otimização geométrica para o estado tripleto. A palavra-chave não é mais iRoot, agora é iRootMultiTriplet. Como estou lidando com elétrons desemparelhados, eu também preciso levar em conta um fenômeno que ocorre quando eu tenho elétrons desemparelhados, que é o acoplamento spin-órbita. Então, eu vou ter que adicionar a palavra do spin-orbit coupling through, porque esses elétrons desemparelhados vão interagir entre si. E eu posso acelerar como as integrais do acoplamento spin-órbita são calculadas. Na verdade, é recomendável que isso seja feito. Posso fazer Ri, So, Mf1x. Isso vai fazer com que as integrais do cálculo de acoplamento spin-órbita aconteçam mais rápidas. Tem o acelerador Ri adicionado aqui na palavra-chave. Então, como esse é um caso em que nós temos elétrons desemparelhados, eu preciso levar em conta que esses elétrons vão interagir um com o outro e que isso vai afetar o resultado das transições eletrônicas que eu vou estar analisando. Eu vou analisar... Ativei o acoplamento spin-órbita para essa transição eletrônica. Estou buscando otimizar... Aqui é uma otimização geométrica. Eu ainda quero a Hessiana, por isso tem a frequência. Mas, dessa vez, focando a geometria do estado tripleto, levando-se em conta o acoplamento spin-órbita. Para acelerar o cálculo, TDA eu deixei como estava. E eu vou adicionar um pouco mais de estados de transição possíveis aqui. Para que no acoplamento spin-órbita mais estados possam participar. E eu acho que o cálculo já está bom para ser rodado agora. Salvo. Venho aqui. Ah, deixa eu conferir se eu tenho geometrias o suficiente caso o cálculo demore. É bom também adicionar mais uns círculos. Só por desencargo de consciência. Então, Orca. Eu não sei quanto tempo esse cálculo vai demorar no meu notebook, mas em todo caso, vamos ver se o cálculo roda normalmente. E... Pelo visto, sim, está rodando. Muito bem. Só resta esperar que o cálculo termine, então. Vou dar uma pausa no vídeo e a gente se vê quando ele terminar. E aí, então, eu voltei. E dessa vez nós vamos dar continuidade ao nosso cálculo. Primeiro que o cálculo rodando no meu notebook ainda não terminou. Eu comecei a rodar o cálculo por volta de 11h30 da manhã, agora são 13h52 da tarde. E o cálculo não chegou ao fim. Ele mostra sinais de convergência, entretanto. Ele está caminhando para a convergência, mas muito, muito lentamente. Então, sem paciência, eu decidi rodar o cálculo num computador mais moderno. Acessei os computadores do meu laboratório, botei o cálculo para rodar lá. E ele convergiu, no fim das contas, e ainda assim não de forma muito fácil. Então, eu vou pegar o resultado do meu cálculo aqui. O cálculo que está rodando no meu notebook eu vou matar. Ctrl C. Pronto, o cálculo já foi. Vou sair dessa pasta. Só para mostrar uma coisa interessante, como vale muito mais a pena fazer esse tipo de cálculo no Linux, em 66 iterações, 66 ciclos de otimização geométrica, a estrutura rodando aqui no binário do Windows mostra sinais de convergência, mas não convergiu. No Linux, ela convergiu em 54 ciclos de otimização geométrica. Então, realmente, o Linux é mais eficiente para fazer esse tipo de trabalho. Eu, na verdade, faço quase todo o meu trabalho sempre no Linux, e eu uso o Orca no Windows apenas quando eu estou produzindo algum dos nossos vídeos. Eu gostaria de poder fazer os cálculos no Linux o tempo todo, mas com uma ferramenta de gravação de áudio do Linux. Não é tão boa quanto a ferramenta que eu uso no Windows. Eu acabo vindo aqui para o Windows para fazer os vídeos. Mas dá para perceber que realmente é muito mais lucrativo fazer esse tipo de trabalho sempre rodando em uma máquina Linux. Então, eu vou deletar esse cálculo do estado tripleto, que não foi até o fim. Agora foi. Colo aqui o arquivo compactado, que eu trouxe lá. Estraio aqui. É exatamente o mesmo arquivo de input que eu fiz antes. Antes, eu só levei ele para o Linux e a única coisa que eu fiz foi aumentar o número de núcleos. Porque lá no meu computador eu tenho 12 núcleos, enquanto no meu notebook eu tenho só 4 núcleos. Em todo caso, esse cálculo convergiu. Não foi tão rápido, porque o benzena é uma molécula pequena, então não deveria demorar tanto assim. É interessante notar que, nesse caso, tem uma frequência negativa aparecendo aqui na estrutura. Mostra para mim que não só esse é um estado excitado, como ele também pode ser considerado um estado de transição. Porque tem aqui a nossa única frequência negativa, solitária, indicativo de que a molécula se tornou também um estado de transição, além de estar otimizada por um estado excitado tripleto. Olhando o output da molécula, o cálculo demorou 1 hora, 9 minutos e 23 segundos. Nós temos aqui as frequências, e eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante na interpretação do espectro. Lembram que eu falei sobre transições permitidas e transições proibidas, né? E que nós estamos utilizando, dessa vez, o acoplamento spin-órbita, para levar em conta como os elétrons interagem entre si. Nós estamos falando de uma transição do estado singleto para o estado tripleto. Afinal de contas, é isso que nós estamos otimizando aqui no nosso input. É um tripleto. Eu estou buscando essa geometria otimizada. Se eu olhar no meu espectro de absorção, o espectro ultravioleta, várias raízes, vários modos de transição são proibidos. E ele me avisa isso. 10 são permitidos, 10 transições são permitidas, e 10 são proibidos. Então, ele não consegue mostrar todos os modos, todos, não são modos vibracionais, ele não consegue mostrar todas as transições eletrônicas que ele deveria calcular. Mas, quando ele adiciona a correção, levando-se em conta o acoplamento spin-órbita, aí ele consegue mostrar todas as transições. Isso é uma coisa muito interessante. Então, as regras de seleção, mostrando as transições spin-spin proibidas, aliás, as transições para spins de multiplicidades diferentes proibidas, também aparecem no nosso espectro ultravioleta. E esse cálculo todo levou aí uma hora e dez minutos, mesmo numa máquina rápida. Como eu disse, às vezes, simplesmente você não vai conseguir fazer essa otimização geométrica, ou porque demora demais, ou porque simplesmente você nunca vai chegar lá. Por mais que você deixe o computador rodando por vários e vários dias. Aí, pra isso, você utiliza as RESS flags, que nós vimos no vídeo, na parte dois do vídeo de fluorescência. Agora, eu já tenho a minha RESSiana, do estado otimizado pro tripleto. Posso criar uma pasta pra acomodar o cálculo de fosforescência. Eu vou colocar o nome da pasta de pH, de fosforescence em inglês. Devo trazer a RESSiana do meu ground state. Aliás, eu vou colocar já o nome correto. Vou chamar de gs.res, assim como nós fizemos antes pro cálculo de fluorescência. A RESSiana do meu estado tripleto. Que eu vou chamar de ts.res. E eu posso me basear no input da fluorescência. Que basicamente são extremamente parecidos, só com algumas modificações que, na verdade, são importantes. eu vou editar esse input. Primeiro de tudo, não é mais um cálculo de fluorescência. Então, vai ser trocando ali pra fosforescência. Deixa eu ver o que é mais. Ah, eu vou fazer um cálculo que envolve a transição de um estado simpleto ou singleto pra um tripleto. Então, eu preciso levar em conta o acoplamento espinho-órbita. Então, RI SOMF 1x igual eu precisei colocar antes no cálculo da geometria. aqui permanece tudo igual, com exceção de ter que adicionar do SOC o acoplamento spin-orbita. Não pode esquecer, eu já estava esquecendo, mas do spin-orbit coupling é importante de colocar no bloco do TDDFT. Dessa vez, eu não posso utilizar uma res flag pra fazer o meu cálculo de fosforescência. Eu preciso mesmo fornecer uma resiana do estado tripleto. Então, eu vou apagar aqui ES-Ressian de excited state pra TS-Ressian Tribate State Ressian e mudo, claro, o nome da resiana pra TS.Ress TS.Ress uma coisa que não é permitido esquecer é que existe também a palavra chave eu vou apagar isso daqui a palavra chave DELE ou DEAL-I DEAL-I é a diferença de energia adiabática entre o estado tripleto e o estado e o ground state e o estado fundamental. Isso significa que eu devo olhar o final single point do estado tripleto vou abrir aqui o output ops eu quero ver o output o texto no output é eu vou procurar pelo final single point o último final single point energy esse aqui 57 de 57 essa é a energia adiabática da geometria já otimizada do estado tripleto eu vou abrir uma instância do google ops a calculadora vou colocar isso aqui menos é a diferença de energia não se esqueçam agora a energia do ground state também a energia otimizada a última energia vem aqui esse é o resultado eu preciso dessa energia a diferença de energia entre os dois estados mas essa energia tem que ser convertida para centímetros a menos um então eu vou usar o gap edit ferramentas conversor de unidades aqui ele estava em heartree agora eu vou passar para centímetros a menos um coloco isso lá no meu input eu já perdi tripleto ground state aqui pronto essa palavra chave é muito importante de ser colocada durante o cálculo e é isso eu estou pronto para rodar eu preciso então lembrar que o módulo ESD agora está fazendo um cálculo de fosforescência que ele precisa do acoplamento espinha-órbita então aqui eu defino como as integrais serão resolvidas no módulo de TDDFT eu preciso lembrar de ativar a correção do acoplamento espinha-órbita por causa dos elétrons desemparelhados que agora vão ter que ser levados em conta preciso fornecer a reciana do estado fundamental do estado tripleto e adicionar a diferença da energia adiabática entre o estado tripleto e o estado fundamental o resto pode ser mantido igual ao que tinha antes então eu posso salvar isso aqui e rodar o meu cálculo dentro da pasta de fosforescência orca.exe para o output esse cálculo deve demorar bastante está rodando corretamente e quando o cálculo acabar nós voltamos para ver como ficou o resultado bem o cálculo acabou eu confesso que não tive paciência de esperar o cálculo terminar aqui no Windows então apelei e foi para minha máquina com Linux para terminar esse cálculo o mais rápido possível vou trazer aqui o resultado extrair e aqui dentro eu tenho os resultados do meu cálculo de fosforescência eu vou direto para o arquivo de output para ver o que ele tem de interessante para me mostrar ele demorou 39 minutos e 25 segundos quase 40 minutos rodando no meu computador mais rápido e o que me chama a atenção é a taxa de fosforescência o tempo aqui é muito maior 4.4 vezes 10 a menos 2 por segundo eu acho que quando nós fizemos o cálculo para fluorescência nós achamos uma taxa de fluorescência que era 10 a menos 6 ou seja muito mais rápido esse daqui realmente é algumas ordens de grandeza mais demorado então está de acordo com o que a gente esperaria para um fenômeno de fosforescência é realmente um fenômeno onde a transição eletrônica acontece de forma mais lenta quando comparado com a fluorescência vamos ver o que nós temos aqui no módulo excited state dynamics nós vemos que ele constatou que era um cálculo de fluorescência como eu forneci as reisianas do estado fundamental e do estado tripleto ele calculou uma energia potencial utilizando o algoritmo adiabérico reisian RMSD comparando as duas estruturas do estado fundamental e do estado tripleto o RMSD foi de 0.089 angstroms uma variação não muito grande entre as duas estruturas mas maior do que a observada quando nós vimos antes o nosso cálculo de fluorescência que deu 0.04 alguma coisa assim o valor de cá multiplicado por cá deu 5.92 um valor que ficou mais alto do que nós tivemos anteriormente mas ainda assim não tão alto o suficiente você tem que lembrar que o valor de cá multiplicado por cá vai geralmente ser pequeno quando você obtiver um valor grande demais alguma coisa está errado e o software vai ser gentil o suficiente para mostrar para você um alerta dizendo opa tem alguma coisa errada nesse valor de cá multiplicado por cá então cuidado com esses resultados vamos olhar o espectro em si aqui o arquivo spectrum vou abrir também com o visual studio code e assim como eu fiz antes eu vou colar esse resultado no excel assistente assistente de importação tabulação da mesma forma que eu fiz antes eu vou levar as duas primeiras colunas que é o espectro total e a frequência onde apareceu aquela banda eu vou plotar no espectro a grif é isso nós temos aqui então o espectro de fosforescência do benzeno o benzeno não é exatamente conhecido pelas suas capacidades fotoluminescentes mas conforme nós vimos no vídeo anterior onde comparamos um espectro de fluorescência experimental e um espectro de fluorescência teórico o resultado é relativamente muito bom eu fico sempre impressionado de ver como o módulo ESD do Orca chega tão perto do experimental eu acho que isso encerra os nossos tópicos de fotoluminescência pelo menos até que tenha novidades no ESD a gente vai ficando por aqui na parte de fotoluminescência e vamos passar para tópicos diferentes é muito provável que o vídeo seguinte que eu venha postar sobre o Orca vai tratar sobre propriedades magnéticas então se vocês tiverem comentários sobre essa série de fotoluminescência aqui sobre fosforescência em si eu aguardo os comentários e espero que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 O que é isso?